Amo tua voz e tua cor E o teu jeito de fazer amor É virando os olhos e o tapete Suspirando em falsete Coisas que nem sei contar Ser feliz é tudo o que se quer Ah, esse maldito feijo e clé De repente a gente rasga a roupa E uma febre muito louca Faz a gente levitar Depois do terceiro ou quarto copo Tudo que vier eu topo Tudo que vier vem bem Quando bebo perco o juízo Não me responsabilizo Nem por mim, nem por ninguém Não quero ficar na tua vida Como uma paixão mal resolvida Dessas que a gente tem ciúme E se encharca de perfume Faz que tenta se matar Vou ficar até o fim do dia Decorando tua geografia E essa aventura em carne e osso Deixa marcas no pescoço Faz o corpo arrepiar Tens o não sei o que de paraíso E o corpo mais preciso E o mais lindo dos mortais Tens uma beleza infinita E a boca mais bonita E a minha já tocou Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Legenda Adriana Zanotto